O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 11 de setembro, tem na pauta o pedido de informação 040 de 2017, de autoria dos vereadores da bancada do PP, Rosane Pizão Garcia, Marcos Vigolo e Fabiano André Dumer, que solicitam os pedidos de informação do contrato 109 de 2013, com o Parque de Eventos José Cláudio Machado, de qual a justificativa para o primeiro termo do contrato não cumprir a vigência de quatro anos e prorrogável por igual e sucessivo período. A bancada do PP também solicita uma cópia do comprovante de depósito que a concessionária pagará para o município de Itapes até o quinto dia útil subsequente no valor de R$ 1.520,00, e o convite para audiência pública em defesa dos institutos federais. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal.